Oi pessoal, agora é seis e dez da manhã, olha esse céu Olha isso, tá lindo demais, muito carregado Olha isso Oi pessoal, tudo bem? Olha o que eu ganhei ontem da minha colega lá, da minha colega do curso Eu faço curso no Centro Espírita, né? De estudos do Evangelho E olha que gracinha, ela forrou com TNT o vasinho pra ficar mais bonitinho E levou pra gente, aí como faltou, a gente acabou levando duas Olha que bonitinho Deixa eu te mostrar como é que é o tempo aqui Agora é meio-dia, dessa quarta-feira, dia 20 Hoje é o primeiro dia de outono Tá? Um sol, um calor O calor, eu nem sei qual, a temperatura tava 35 Deve tá com uma sensação de 40, gente Depois eu olho no celular e eu boto pra vocês a temperatura e o calor E a sensação e a temperatura, né? Deixa eu te mostrar como é que tá aqui, bem rapidinho Tá tudo muito murcho, ó, olha lá Tá um sol assim, desértico Que coisa horrível, muito, muito, muito Eu fiz algumas mudanças, lembra que eu comentei que eu ia mudar alguma coisa? Olha aqui, mudei pra cá esses vasos Liberei tudo lá, ó Botei algumas coisas ali Tirei E botei os vasos pra cá E eu vou ter que vir molhar aqui Porque também tá bem seco Nós estamos sofrendo muito Eu não queria molhar, porque tá pra vir chuva Mas eu vou ter que vir molhar Então enquanto minha... Eu tô fazendo uma pizza de sardinha, tá no forno pro meu almoço Então enquanto a pizza de sardinha vai assando Eu vou vir dar uma molhadinha aqui Pra elas aguentarem Então tá assim, ó Olha esse sol Tá muito, 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 muito Muito quente Muito quente, muito insuportável mesmo E... Mas eu fiz... Já comecei algumas mudanças Eu tive uma ideia, já deixei esses vasinhos aqui Depois, quando eu fizer, eu conto pra vocês Que eu acho que vai ficar bem legal E é isso O dia tá assim Olha isso Vou te mostrar Verde As frutinhas ainda estão verdes Ó Daqui a pouco já Ela cresce um pouco mais Ela fica bem gordinha E depois ela fica amarela Eles comeram tudo da outra vez E eu acho que agora Quando eles começarem a ver que tem Eles vão devorar tudo também A Lucy tá ali pegando uma sombrinha E essa parte aqui pega bastante sombra, ó Aqui também pega Mas ali, aqui Ó Os vasos que eu falei que eu botei, ó E... Mas tá muito forte o sol Eu vou botar Onde eu botei o papelão Eu vou fazer isso a mesma coisa Senão vai acabar queimando Botei pra cá o ônibus também, ó Mas ali eu vou ali botar o papelão Que daí não pega sol direto, né E... É isso então Tchau 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 E aí